Oi pessoal, a gente tá aqui no Walmart e o Andrew tá tentando revelar algumas fotos. Eu queria mostrar pra vocês como que funciona a máquina. Então você coloca o pendrive ali, ó. E daí você... O que você tem que fazer primeiro? Colocar o nome. Sobrenome. Número de telefone. Porque eles, depois de impresso, eles ligam pra sua casa. Na verdade, demora uma hora. Então, demora uma hora. A menos que você espere, é legal você colocar ali o seu nome, sobrenome e o telefone pra que o mercado possa ligar pra você. Olha que legal. O Walmart, pra quem não sabe, ele é um mercado muito famoso aqui nos Estados Unidos. E tem de tudo que vocês imaginam. Então, tem imóveis, tem comida, tem roupa. Tem de tudo mesmo. Parece uma loja de departamento. Então, os preços são ótimos também. Muito legal. Deixa eu ver aqui uma coisa que deve ser cara aí no Brasil. Deixa eu ver. Ah, TV de TV. Olha essa TV aqui. 40 polegadas. 42. Eu tenho uma televisão assim no Brasil. Olha o preço. 598 dólares. Não dá pra acreditar, né? Enfim. Deixa eu ver. O que mais? 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 Olha só a impressora. 39 dólares. Uma impressora dessa acho que deve custar mais de 300 reais. Tem coisa que eu não acho muito barato, não. CD, por exemplo, é uma coisa que eu não acho barato. Na verdade, quem que... Acho que ninguém compra CD original mais, né? O pessoal fica baixando tudo da internet. Pois é. Enfim, olha aqui a seção de roupas. Comida lá atrás. Enfim. Eu não vou mostrar tudo, não. Mas era só pra vocês terem uma ideia de como os mercados são. Na verdade, um pouco parecidos com os mercados do Brasil. Só que tem muito mais variedade de coisas eletrônicos. Então é legal. O pessoal gosta bastante do Walmart. Só que tem gente que acha que é mercado de pobre, viu gente? É verdade. Mas eu não acho, não. Eu gosto de coisa barata. Você gosta de coisa barata, Aide? O quê? É, depende, né? Barato, mas de qualidade. Tem os dois. Tem os dois, né? Enfim. E aí, conseguiu? Não. Não ainda? Então tá, gente. Abraço.